O João me pediu para falar um pouquinho sobre os debates nos Estados Unidos e conversando com os panelistas a gente decidiu focar mais em neutralidade que é um tema que sem dúvida está muito em voga e ainda vai estar por um tempinho. Acho que o João tem uma bola de cristal de escolher a data do evento porque ontem sai o pronunciamento do Obama, que é muito importante nos Estados Unidos e talvez pode mudar o rumo nas discussões. E também, semana passada teve uma votação do Congresso e agora tanto a Câmara como o Senado são de maioria republicana, isso também pode alterar um pouco o rumo das coisas. Então, vou falar um pouco sobre o FCC, a consolidação das operadoras dos Estados Unidos. Também falar um pouquinho sobre o histórico da neutralidade, o pronunciamento do Obama ontem e os desafios futuros. E para só começar a dar um gostinho de como esse debate está bem quente nos Estados Unidos, vou mostrar o que começou ontem. Por favor, aconteceu ontem também isso e é na casa do presidente do FCC, o Tom Wheeler. Por favor. O tom, o tom. O tom. O tom, o tom. O tom. O tom. O tom. O que é isso? Bom, pode parar por favor, acho que dá para ter só um gostinho de como as coisas estão acirradas, embora este protesto específico tenha tido poucas pessoas, como vocês vão ver alguns números que eu vou trazer aqui, tem um debate muito, muito acirrado acontecendo. O Tom Wheeler já assumiu esse cargo há um ano, ele era um lobista, isso também teve alguma, a indicação dele também já foi um pouco de polêmica. Então agora estão esperando para reformular essas regras da neutralidade. Há uma semana, como eu disse, o Senado, que antes era democrata, agora é republicano e a Câmara também. Então isso pode afetar como? Essas discussões de neutralidade de várias formas. Lá o Congresso tem muito poder e uma das coisas que ele pode fazer, depois que é aprovada uma regulação, eles podem intervir e votar contra. Isso é uma das formas que eles podem tentar barrar o que está sendo discutido agora no FCC. Outra coisa é o que eles chamam de Power of the Purse, que eles podem controlar o orçamento do FCC e dessa maneira fazer uma pressão para que saia o que eles querem exatamente, em termos de neutralidade. Outra coisa é que eles estão já falando que vão fazer novas leis. Então mesmo que o FCC regule isso agora, novas leis podem já derrubar a própria regulação que eles estão se desenvolvendo. E uma coisa também que eles podem fazer é vetar a indicação do Obama para novos conselheiros do FCC. Uma outra coisa muito importante também que está acontecendo no background de tudo isso é a consolidação das operadoras. Logo depois de que essas regras de neutralidade caíram no judiciário, como eu vou explicar daqui a pouco, a Comcast e a Time Warner resolveram declarar que vão fazer um negócio no valor de 45 bilhões de dólares. E isso vai representar que o mercado de banda larga esteja ainda mais concentrado do que já é. Obrigada. E chegam a estimar que essas duas companhias podem ter até 75% do mercado de banda larga. O maior competidor, na verdade, é só Verizon que tem apenas 14% do mercado. Sobre a neutralidade, como eu disse, em janeiro que começou o debate está mais acerrado porque uma decisão judicial mudou o percurso das coisas. E logo depois, duas coisas colocaram o debate ainda mais em voga, que foi um acordo de interconexão paga da Netflix com a Comcast. E também o anúncio da fusão da Comcast com o Time Warner. E aí, em maio, o FCC resolveu colocar uma notícia de regulação nova e colocou isso ao público para comentários. E receber 3,7 milhões de pessoas comentaram as propostas. Então, embora esses protestos só tinham 4, 5, sem dúvida, o debate está muito mais amplo por aí lá. E tem se falado, embora não esteja público ainda, que a proposta que eles estão pensando vazou há alguns dias, que é uma proposta híbrida. Então, regular de forma diferente o atacado e o varejo. Então, a distribuição do conteúdo entre a conexão do conteúdo com o ESP e diferente daquela conexão do consumidor final para o ESP. Isso está fazendo com que nenhum dos lados estejam felizes, porque nem a sociedade civil e quem quer neutralidade quer que ele seja reclassificado, como eles estavam falando. Reclassificar o serviço de banda larga como um common carrier todo, não metade, como está sendo discutido agora, de forma híbrida. De novo, muita mobilização. No dia 10 de setembro teve um internet slowdown. Várias empresas, pessoas físicas e associações se mobilizando contra. E acho que o pronunciamento de ontem do Obama falando claramente que ele é a favor da reclassificação da banda larga como um common carrier vai na linha do que está sendo, dessa pressão existente nos Estados Unidos, mas não é exatamente o que estava sendo discutido no FCC. Então, certamente agora, a partir de ontem, vamos ser mais uma nova etapa desse debate. O Obama falou que ele, claramente, declarou que ele é a favor da proibição do bloqueio em relação ao conteúdo, a favor da proibição de qualquer aceleração ao freio do acesso de qualquer tipo de serviço, aumento da transparência. Inclusive, também falou sobre os contratos de interconexão entre os provedores, não só entre os provedores, mas também com toda a internet. Ou seja, também toca na questão de Concast Netflix. E a proibição da priorização paga, que é esse contrato com o Cash Netflix, muito se discutiu se era só um contrato de interconexão paga ou se era uma priorização. E uma coisa que me chamou bastante atenção é que ele também, o Obama ontem também declarou que todas essas regras também se aplicariam à internet móvel. E isso, fiquei até surpresa já, porque esse é um dos debates que já são fortes e vão ser mais fortes se todas essas regras devem ou não se aplicar à internet móvel. E ele já declarou que ele é a favor que sim. E, bom, para finalizar, o meu tempo acabou, eu acho que tem, além dos desafios do FCC de unir todos esses interesses, e ainda mais agora com o Obama tendo declarado publicamente qual que é a opinião dele, embora o FCC seja uma agência independente e eles não tenham necessidade de seguir o que o Obama estabeleceu, além do desafio em si de formular essas novas regras e de colocar todos esses players numa mesma página e achar algo que agrade, eles também têm o desafio do próprio Congresso aceitar essas regras, porque tem um largo histórico de várias regras do FCC serem alteradas depois pelo Judiciário e pelo Congresso, como eu falei, por aquelas algumas formas que não apenas uma, mas várias formas de tentar influenciar isso. Então, tanto o Judiciário como o Congresso são... Eu esqueci de passar toda a apresentação, desculpem. São desafios. E é isso só para dar um panorama geral do debate nos Estados Unidos. Obrigada.